Muito bem-vindos a mais um vídeo no canal, hoje com uma receitinha deliciosa de caputino cremoso. Vou usar de um café somente, esse aqui contém 50 gramas, você pode utilizar a marca da sua preferência, uma xícara de açúcar e uma xícara de água morna. Aí você vai bater esses ingredientes por 10 minutinhos. Ó, então aqui eu bati por 10 minutinhos, ele fica nessa consistência, tá vendo? Parecendo um chantilly assim. Eu tenho uma receitinha no canal, que daí só esse cafezinho aqui assim, você já toma café cremoso, que é super gostoso, mistura com leitinho e fica maravilhoso. Agora pro nosso caputino eu vou estar acrescentando a canela, uma colherzinha de chá rasa de canela, uma colher de sopa de achocolatado. O meu achocolatado, ele é alcalino, ele é bem forte, então eu vou utilizar só uma. Se o seu achocolatado for comum, você pode colocar duas. E agora eu vou bater novamente só pra misturar esses ingredientes. Ó, então eu já terminei de bater aqui, ó, ele ficou nessa consistência. Agora eu vou preparar aqui um cafezinho pra vocês verem como que ele fica. E fora que o sabor é maravilhoso. Vou colocar aqui duas colherzinhas desse café e um leitinho quentinho. Aí você coloca seu leite quentinho, dá uma misturadinha e é só se deliciar com esse caputino que fica simplesmente maravilhoso. Melhor do que de cafeteria. Pode acreditar. Essa misturinha aqui, você pode guardar ela no freezer, tá? Por até três meses. Eu vou transferir pra um pote aqui que eu tenho. Vou levar pro freezer. Só que assim, não dura nem uma semana. É tão bom que não dura nada. Então eu vou estar transferindo aqui. E é só guardar a hora que você quiser tomar. Você tira do freezer e coloca a misturinha mesmo. Porque ela não congela, tá? E daí você coloca a misturinha no copo. E é só se deliciar. Eu espero muito que vocês tenham gostado dessa dica deliciosa. E deixe seu like pra ajudar esse vídeo. Se inscreva no canal se você não for inscrito. Tchau, tchau e até o nosso próximo vídeo.